Olá amigos, tudo bem com vocês? Já estou na minha cozinha porque hoje nós vamos fazer bolacha caseira especial, hein? Hoje vai salamoníaco, né? No lugar do fermento em pó. Espero que vocês gostem, isso é muito bom sempre ter em casa. Eu gosto de sempre ter a bolachinha pronta ou um biscoitinho. Às vezes a gente chega em casa assim, meio dia, meio dia e meio, uma fome, uma fome, você come um biscoitinho e vai enganando até que você prepara o seu almoço, não é? Então hoje nós temos mais uma opção pra vocês, o biscoito, a bolacha caseira especial. Lembrando sempre que a nossa culinária é no oferecimento de supermercados planalto, sempre na minha cozinha. E lembrando, preço médio de supermercados planalto é sempre o melhor. Eu te garanto que é, viu? E tem muitas lojas na cidade, né? Para melhor te servir. Nós temos uma em Caraíma também. Ah, professor José. Lembrando de vocês que a Casa Matos, Matos Decora, a loja da moda está na nossa casa também há muitos anos, né, Hilda? Beijo grande pra você, que Deus te abençoe grandemente. O João também, o gerente. A família toda, aí doutor Salim, um abraço pro senhor e seus filhos. E as netinhas também, né, Hilda? Família está crescendo. Isso tá vindo mulher, hein? Quero mandar um beijo e um abraço também para todo o pessoal da Cooperativa Sicredi, quem coopera cresce. Olha só aqui meus cofrinhos, né? Minha mala de viagem, minha formatura, meu carro, que são meus cofrinhos. Então o que que quer dizer isso? Que nós temos que economizar dia após dia. porque a situação não está muito fácil, mas nós temos que ser criativos e juntar ainda o dinheirinho. Temos que fazer sobrar, né? Nem que for 20 reais por mês, mas temos que dar um jeito de depositar 20 reais por mês na cadeneta de poupança porque lá na frente vai ter um bom montante para que você possa fazer alguma coisa, né? É isso aí. Cooperativa Sicredi, quem coopera cresce. Quero mandar um beijo, um abraço com todo o respeito para o nosso presidente Jaime Basso, ele que reside em Palotina. A nossa querida amiga repórter, a Cláudia Bonatti. Beijo, meu amor, que Deus te abençoe. E o Micael também, que cuida aí de toda a publicidade da Cooperativa Sicredi. Passe ser um associado, um cooperado, vale a pena, gente? Vale a pena, hein? Vale a pena mesmo. E para você ter a sua continha na Sicredi, 5 reais, você já abriu a sua conta. Agora, não precisa você ser sócio para abrir uma caderneta de poupança. Qualquer um pode abrir, tá bom? Eu tenho tudo, graças a Deus. Tem caderneta de poupança, tem a conta no banco, tem física, tem jurídica, tem tudo. Tudo que nós precisamos, né? Porque precisamos. Bom, gente, enquanto o Michel vai aí mostrar os supermercados, o Planalto, e também a nossa cooperativa Sicredi, tá bom, Michel? Eu vou me organizando aqui, porque nós vamos fazer a bolacha. O Planalto está cada dia melhor. Mais itens, mais variedade, mais conforto. A melhor carne da cidade, com produção própria. Produtos fresquinhos, feitos com amor e carinho. Qualidade direto do campo. E tem sempre novidades no Planalto Presentes. Supermercados Planalto. É daqui. É do coração da gente. Sabe para quem é feito o cooperativismo de crédito? É para você que precisa de soluções financeiras completas. É para você que quer um jeito mais moderno de levar a vida financeira. O cooperativismo de crédito também é para você, que quer uma instituição financeira mais humana e sustentável. E que quer participar das decisões e dos resultados. Cooperativismo de crédito é para você e para todos. Junte-se aos mais de 3 milhões de associados do Cicred. Venha cooperar e crescer com a gente. Bom, aqui na minha bacia, até que eu tinha colocado a banha aqui, dá para você fazer com banha ou com margarina. Eu vou para o mais saudável, tá? Que eu acho que a banha e o óleo é mais saudável que a margarina. Vou colocar o nosso açúcar. Sara, tá? Os ovos ligeiramente batidos. Vou colocar sal amoníaco. Tá, mexidinha. Bota mais aqui. Boa mexida. Eu vou começar... Bom, eu aprendi... Eu cresci vendo a minha mãe usar banha, pão, cuca, bolo não. Mas eu sempre vi ela fazendo muitas coisas com banha, temperando feijão e tudo mais. Então, eu vejo que isso é muito importante mesmo para a nossa saúde. É voltar o antigamente. Diz que se a gente adotar tudo o que era de 30 anos atrás, a forma que a gente ia se alimentar, nós veremos com certeza menos doenças, né? Então, vamos aderir certas coisas que valem a pena, gente. Esse aqui você tem que mexer bem, até formar um bom creme, tá? Eu bati bem, mas não com a espátula, tá? Eu peguei os batedores lá só, a batedeira, e bati aqui mesmo, tá? Não usei a cuba. Então, bate bem, até que forma um cremezinho. Vamos colocar umas gotinhas de baunilha. Eu tenho a branca e tenho a escura. Eu vou usar a escura hoje. Vou colocar um pouquinho de leite. Vamos colocar o leite devagarinho, né? Vamos colocar toda a nossa farinha. Vamos colocar nosso polvilho doce. Eu vou dar uma boa mexidinha. Isso aqui vai em cima da bancada, viu, gente? Porque nós vamos ter que esticar com pau de macarrão, como eu disse, né? Então, vai ficar tudo certinho, tá? Mexe bem, mistura bem, até que fique uma massa lisa, firme e lisa. Eu já... Bolacha demora, né? Então, tem que esticar a massa. Eu coloquei só um pedacinho aqui pra gente fazer o teste, né? Da textura dela. Não vai deixar muito fininha, não, viu? E daí, você vai precisar do pau de macarrão. E se você não tiver esses cortadores aqui, como eu tenho, de florzinha, de coração, não importa. Pega uma xícara de cafezinho que você tem em casa, corta do jeito que você puder, né? Se não tem isso aqui, não vai deixar de fazer os biscoitinhos. Isso aqui tudo é importante, claro. Isso aqui é bem em conta, viu? É só você ir numa das lojas aqui da cidade, que vende artigos, né? Para festas, vocês vão encontrar. É bem em conta. E vale a pena ter em casa. As crianças vão adorar, porque tem de vários desenhos. Então, agora, eu vou cortar. Então, a massa, eu vou cortar aqui com florzinha. E nós vamos assar uma forma. E, claro, que nós vamos fazer um teste para ver como que vai ficar o nosso biscoitinho, né? Olha, fica muito bonitinho. Olha que graça que fica. Eu lembro que quando eu era pequena, a minha mãe fazia essas coisas assim. Nossa, o dia que chegava a hora de fazer bolacha em casa, era festa. Era festa. Olha que lindinho que fica. Então, nós vamos fazer uma forma de florzinha e uma de coraçãozinha. O Planalto está cada dia melhor. Mais itens, mais variedade, mais conforto. A melhor carne da cidade, com produção própria. Produtos fresquinhos, feitos com amor e carinho. Qualidade direto do campo. E tem sempre novidades no Planalto Presentes. Supermercados Planalto. É daqui. É do coração da gente. A nossa bolacha caseira especial está prontinha. Gente, é bem especial mesmo. Ela ficou... Ela ficou bem crocante. Aqui nós fizemos as florzinhas. Coração grande. Coraçãozinho grande. E os coraçõezinhos pequenininhos também. Né? Eu deixei uns mais branquinhos. Daí outros um pouquinho mais escurinho. Mas o escurinho assim, ó. Tá? Que eu gosto. Ele fica mais crocante ainda. Aqui está concluída a minha receita. Deliciosa. Mais uma receita. Nota mil. Façam em casa. Aqui vai banha. Vai sal amoníaco. Né? O sal amoníaco. Então... Aqui já não vai nem o óleo, nem a margarina. Já consideramos mais saudável. Né? E vai o polvilho doce também. Com farinha de trigo. Agora eu vou experimentar. Eu já dei uma mordidinha nesse biscoitinho. Vamos ver se você escuta o barulhinho. Tá? Vamos ver. Hum. 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 Bom demais. Hum. 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 Você vai gostar, o maridão vai gostar, os filhos vão gostar, os vizinhos, os amigos. Hum. Hum. Eu calculo que dá uns dois quilos de biscoito essa receita, tá? Aqui nós não assamos tudo não. Tem três formas pra lá ainda. Aqui eu deixei uns mais branquinhos. Mas não é meu gosto, tá? Eu já prefiro mais escurinho. Mas aqui nós temos também os mais clarinhos. Asse do jeito que você quiser. Diz que quando você olhar na forma e estiver assim, douradinho, assim, está começando a amarelar o fundo, é porque está pronto, né? Eu já gosto assim de quando está começando, fica pretinho. Eu tiro. Michel Caetano. Agora você vai passar pro pessoal de casa, essa delícia de bolacha caseira especial, muito especial. Espero que vocês gostem, tá? E o pessoal aí do YouTube também pode curtir, então, as nossas culinárias. A gente faz com muito amor e com muito carinho pra vocês, tá bom? Agora, com vocês, os ingredientes em nome de supermercados Planalto. Planalto Presentes e produtos Sara, sempre na sua dispensa. Planalto Presentes e produtos Sara, sempre na sua dispensa. Planalto Presentes e produtos Sara, sempre na sua dispensa. Planalto Presentes e produtos Sara, sempre na sua dispensa. Planalto Presentes e produtos Sara, sempre na sua dispensa. Planalto Presentes e produtos Sara, sempre na sua dispensa. Planalto Presentes e produtos Sara, sempre na sua dispensa. Planalto Presentes e produtos Sara, sempre na sua dispensa. Planalto Presentes e produtos Sara, sempre na sua dispensa. Planalto Presentes e produtos Sara, sempre na sua dispensa. Planalto Presentes e produtos Sara, sempre na sua dispensa. Planalto Presentes e produtos Sara, sempre na sua dispensa. Tchau, tchau.